O que é isso, cara? Meu Deus, velho! Meu Deus, velho! Olha o que que é isso, cara! Quebrou alguma coisa. Ah, você é louco, cara! Estúpido, cara! Meu Deus, velho! Meu Deus, cara! Meu Deus, velho! O que é isso? Vamos fazer a fundo, hein? Ninguém voou, calma! Ninguém vai voar! Frente a você, cuidado! Um Clio, um Clio morto, um Clio morto! Clio, mas... Maldito Clio de merda! Oh... Full send, here we go! Left side. Clear left. Ha! Nice one. Clear right. Oh... I need to slow down. I need to slow down. I can't understand. Clear left. Oh... Lekker, hoor! Green green green. Clear em intelligence. Clear. Clear quadru. Não é isso, não? Não sei. A esquerda. Aún na esquerda. Ninguém na esquerda. Não acredito que sou tão sexy? Estou tão frio, tão frio, tão frio. Carro na esquerda, carro na esquerda, lado a lado. Beleza, limpo na esquerda. Olha aqui parece que torceu tudo. Acho que a suspensão já era. Entraído, volta. Entraído. Ojo! Vamos lá para a esquerda. Clear. Uff. I don't want to go three wide, please. I thought Theo was going to be right there, but we made it out alive. Oh my god, ok, we made it, we made it, I can't believe it. I don't want to go three wide and get it out alive. I don't want to go three wide and move as a man. No one has to do a vertical line. Tchau, tchau.